E aí, olha a posição do pinguim também, dele abanar o rabinho, toda a postura corporal dele é o de reconhecimento como se o seu João fosse um pinguim. Olha aí, mano. É impressionante o amor dos dois ali. Desde 2011 que acontece isso. Desde 2011, a quinta vez que ele retorna, já, sempre.